Ontem quando eu fui dormir, estava pensando em você Hoje quando eu acordei, estava pensando de novo Em nome do amor, tudo pode acontecer Quando você baixa as defesas e deixa o cruz de rolar Descobri que no amor, tudo pode acontecer Quando você perde o tempo de chorar Descobri que quando a gente ama, o mundo pode realizar Hoje quando eu acordei, eu estava feliz Ontem quando eu fui dormir, estava pensando em você Hoje quando eu acordei, eu estava pensando em você Em nome do amor, tudo pode acontecer Quando você baixa as defesas e deixa o cruz de rolar Descobri que no amor, tudo pode acontecer Quando você perde o tempo de chorar Em nome do amor, tudo pode acontecer Quando você baixa as defesas e deixa o cruz de rolar Quando você baixa as defesas e deixa o cruz de rolar Descobri que no amor, tudo pode acontecer Quando você perde o tempo de chorar 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 Quando você perde o tempo de chorar